Por favor, eu quero que você pare tudo que você está fazendo, mas para mesmo tudo que você está fazendo para acompanhar essa próxima reportagem do nosso Balanço, o Jota coloca em todos os telões aqui do nosso programa. O drama de uma família. Menino de 14 anos é viciado em crack e a família já não sabe mais o que fazer. O garoto muitas vezes é violento e todos defendem a internação compulsória. Ou seja, internar o adolescente de qualquer maneira. O problema é que eles não conseguem isso aqui em Brasília. A reportagem é de Nathalie Machado. Amedrontado, desconfiado. É assim que Maicon Alves Rezendo tem andado nos últimos tempos depois que conheceu crack. Para a família, aquele menino saudável e companheiro não existe mais. A irmã virou praticamente um saco de pancada. Inconformada, ela mostra onde foi agredida há dois dias. Aí ele me deu um chute aqui, outro aqui e me mordeu. Aí tinha me dado um chute nas costas, mas não ficou nenhuma marca não. Só ficou machucado, magoado, né? E aí ele pegou, disse que ia, na hora de sair, disse que ia me matar. Aí me ligou na hora de sair, foi na hora que ele me deu dois chutes aqui, aí me machucou aqui e aqui. E a mordida foi na hora da briga que a neném caiu. E por conta do vício, ele não dorme mais em casa. Aí ele só entra de manhã, quando a gente acorda. Aí toda vez ele pula o muro, só que ele só entra dentro de casa mesmo na hora que a gente acorda. Apavorada, a avó já não sabe mais o que fazer. Fui ameaçada três vezes por ele. Ele disse que ia encher a minha boca de formiga, né? Isso foi o mês passado. E ontem, fui tirar ele doido da briga e ele falou que ia pegar o revólver da 3D na minha cabeça. A família cansou de toda essa história e depois de uma orientação do Conselho Tutelar em janeiro de 2013, resolveu procurar a vara da infância e da juventude. O Maicon foi junto com a mãe dele, que é a Flávia, até o local e chegou a assinar o pedido de internação voluntária. Mas esse pedido não foi pra frente, né Flávia? Por quê? Não foi, porque o juiz que tomou esse caso do Maicon queria a internação. Mas o órgão competente que deveria aceitar a internação não aceitou a internação do Maicon. Qual foi a justificativa dada? Que ele faz acompanhamento do adolescente e só isso bastava. Um receituário do lugar onde Maicon é acompanhado mostra o encaminhamento para a internação. Mas até o momento, o documento não foi o suficiente. O secretário de Justiça do Distrito Federal explica que hoje o DF segue regras da União para internar um dependente químico. A legislação no Brasil só determina, só permite essa legislação e para todos os estados, três tipos de internação. A internação voluntária, que tem que ter o consentimento do próprio usuário. A internação involuntária, que é por decisão médica de um psiquiatra. E a internação compulsória, que é por decisão judicial. A família que tem interesse e acha que há risco da pessoa, normalmente entra na justiça e determina, o poder judiciário determina a internação. O último levantamento que nós tivemos acesso, no Distrito Federal nós tínhamos em torno de 22 pessoas internadas compulsoriamente. Ou seja, compulsoriamente nós entendemos por ordem judicial como está na lei. Ainda segundo o secretário, para esse tipo de internação existem três clínicas no DF, onde os dependentes ficam isolados da família e dos amigos. E diz que as pessoas devem tentar solicitar a internação. Eu acredito que a internação compulsória seria o último recurso, aquele extremamente emergencial, porque ele não tem trazido resultado satisfatório. Você até tira a pessoa, faz a desintoxicação, faz a internação compulsória, mas ele não está convencido que ele precisa se recuperar e ele acaba retornando para as drogas. Isso quem está falando não sou eu, são os números, né? Esses números são da Organização Mundial de Saúde. Então, acreditamos que para que tenha êxito, seria mais interessante o poder de convencimento ao usuário que ele precisa se tratar. Para viver um neto que eu vi, tanto eu amo, e hoje eu estou refém dele. Eu não sei quem é meu neto, tenho medo dele, tenho medo. Meu Deus!